Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu lapê E é pra gente beber, e depois para gadar, parará, parará E depois para gadar, parará, parará Daí Henrique, como a gente sempre fala, é tudo nosso, Diegão Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu lapê E é pra gente beber, e depois para gadar, parará, parará E depois para gadar, parará, parará Hoje tem farra, vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, amor, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera lançar E a cachaça subir, fazer zum, zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar, e ficar no ar Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu lapê Que é pra gente beber, e depois para gadar Parará, parará E depois para gadar E depois para gadar Parará, parará Parará, parará Hoje tem farra, vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, amor, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera lançar E a cachaça subir, fazer zum, zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar, e ficar no ar Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu lapê Que é pra gente beber, e depois para gadar Parará, parará 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 Essa dança é nova, dança em novinha Padecendo, reboando com o dedinho na boquinha Essa dança é nova, dança em novinha Padecendo, reboando com o dedinho na boquinha Chega aí menina que eu vou te ensinar Essa dança tão gostosa que você vai se amarrar Chega aí menina que eu vou te ensinar Essa dança tão gostosa que você vai se amarrar Bota a mão no joelhinho e desce devagar Rebola, 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 até eu manda parar Bota a mão no joelhinho e desce devagar Rebola, 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 até eu manda parar Elas ficam loucas, ficam piradinhas Nessa dança é nova, elas mostram a calcinha Elas ficam loucas, ficam assanhadas Querendo tirar tudo no meio da balada Oh, 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 loca Oh, 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 loca Essa dança é nova, dança em novinha Vai descendo, rebolando com o dedinho na boquinha Essa dança é nova, dança em novinha Vai descendo, rebolando com o dedinho na boquinha Chega aí menina que eu vou te ensinar Essa dança tão gostosa que você vai se amarrar Chega aí menina que eu vou te ensinar Essa dança tão gostosa que você vai se amarrar Bota a mão no joelhinho e desce devagar Rebola, 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 até eu mandar parar Bota a mão no joelhinho e desce devagar Rebola, 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 até eu mandar parar Elas ficam loucas, ficam piradinhas Nessa dança nova elas mostram a calcinha Elas ficam loucas, ficam assanhadas Querendo tirar tudo no meio da balada Mulheres e homens, homens e mulheres Façam barulho Elas ficam loucas, ficam piradinhas Nessa dança nova elas mostram a calcinha Elas ficam loucas, ficam assanhadas Querendo tirar tudo no meio da balada Elas ficam loucas, ficam piradinhas Nessa dança nova elas mostram a calcinha Elas ficam loucas, ficam assanhadas Querendo tirar tudo no meio da balada Elas ficam loucas No meio da balada O que é isso? Obrigado por assistir.